Projetos de concessão de parcerias com a iniciativa privada vão ter um reforço de 11 bilhões de reais. Esse recurso vai fazer parte de um fundo criado pelo governo nesta quarta-feira. Vamos ao Planalto, a repórter Márcia Ferrandes traz os detalhes pra gente. Oi Márcia, bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, essa medida provisória, ela foi publicada, que cria esse fundo, ela foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Esse fundo tem o objetivo de viabilizar os projetos de concessões e também de parcerias públicas privadas. O investimento federal pode chegar a 11 bilhões de reais e esse dinheiro pode ser usado para apoiar todo o processo para viabilizar essas concessões e essas parcerias. Os recursos podem ser usados, por exemplo, na contratação de empresas para viabilizar, para oferecerem serviços técnicos para apoiar a estruturação de todo o projeto. E olha, como esse fundo pode ser usado não apenas pela União, mas também pelos estados e pelos municípios, ele pode ajudar na estruturação de projetos básicos, de saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação pública, segurança, enfim. É um fundo que foi criado exatamente para investir nessa questão das parcerias público-privadas. Dani? Obrigada, Márcia, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho pra você. Obrigada, Márcia.